Olá, o meu nome é Lucas Natan e eu sou do Cercósico. E hoje vou mostrar a vocês as dificuldades que eu encontrei na elaboração do meu projeto em bioconstrução. Quando eu fui elaborar o meu projeto em bioconstrução, a primeira técnica que eu escolhi para construir foi o adobe, que consiste em um tijolo que é secado naturalmente, não necessitando de forno. As misturas para fazer esse tijolo variam muito, mas consiste basicamente em barro, areia, esterco e algum material fibroso para dar uma estabilidade ao material. Porém, eu acabei desistindo dessa técnica, porque o processo de fabricação dos tijolos é algo bem trabalhoso. E como eu moro longe aqui da obra, não teria como estar lá todo o tempo cuidando da secagem desses tijolos. E eu também não possuo um local adequado para a secagem deles, pois eles precisam ficar protegidos da chuva e do sol forte. Então, depois disso, eu escolhi outra técnica, que foi a técnica do hiperadobe. O hiperadobe é uma técnica bem interessante, que consiste no pilamento da terra em um saco de malha aberta. E eu gostei dessa técnica porque a parede fica bem espessa, dando maior conforto térmico e acústico. Porém, eu encontrei algumas dificuldades quando eu passei essa técnica para o meu projeto. Um dos pontos é que, como as paredes são bem grossas, algo em torno de 40 centímetros, A casa ocuparia um tamanho maior no terreno. E também, eu acabaria perdendo espaço dentro dos cômodos. Essa técnica também utiliza muita terra. No meu caso, eu usei uma calculadora disponibilizada pela bioconstrutora Biohabitat para fazer esse cálculo. No meu projeto, seriam necessários 30 metros lineares de parede de hiperadobe, com 3 metros de pé direito. E para preencher tudo isso com terra, seria necessário mais ou menos 60 metros cúbicos, o que equivale a mais ou menos 10 viagens de caçamba. E a principal dificuldade que eu encontrei foi na fundação, pois toda essa terra e esse peso que iria gerar necessitaria de uma fundação bem reforçada, ou de um terreno bem estável. E para construir a fundação em hiperadobe, eu cheguei a três métodos. A fundação mais barata que eu encontrei para hiperadobe é uma fundação feita também de sacos, porém com uma malha mais fechada. As técnicas variam bastante, mas uma que eu tive contato, eles utilizaram só o cimento para estabilizar esse material. Porém, para ser bem sincero, eu não senti muita confiança em fazer esse tipo de fundação. A segunda opção que eu encontrei foi a fundação de pedra. E existem as mais variadas técnicas para fazer uma fundação de pedra. Existe a técnica da pedra seca, onde as pedras são simplesmente encaixadas uma na outra, sem nenhum tipo de material que ligue elas. Existe a pedra pilada, que ela é socada para dar uma estabilizada dentro da vala do baldrame. E também existe a técnica onde você utiliza a argamassa entre essas pedras para fazer a junção delas. Porém, o problema é que aqui no meu terreno, metade dele é um aterro. E a outra metade eu fiz um buraco para ver como é que é a terra. E é uma terra bem mole. Então, o mais indicado, no meu caso, seria uma fundação convencional. Porém, a fundação convencional elevaria muito o custo da obra e diminuiria também a pegada ecológica. Pois como a parede é bem espessa, necessitaria de uma fundação também espessa. E isso gastaria muito mais concreto e muito mais ferro. Outro ponto importante é que o hiperadobe exige mais mão de obra, mais pessoas trabalhando para levantar a parede. E no meu caso, como estou fazendo tudo meio sozinho, seria um outro ponto que dificultaria muito na elaboração dessa técnica. Por esses motivos, eu também desisti de construir com o hiperadobe. Então, esses foram os desafios que eu encontrei na elaboração do meu projeto em bioconstrução. Essa foi a minha experiência. E as decisões que eu tomei foram baseadas na minha realidade, nas minhas vivências e no conhecimento atual que eu possuo. E isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado e que você deva seguir o mesmo caminho. Eu estou apenas compartilhando a minha experiência. E eu estou buscando fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho e com o conhecimento também que eu possuo, que não é muito. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar a vocês a técnica que eu escolhi e por que eu escolhi ela. E também irei apresentar a vocês o projeto em si. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.